Música 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 Fala galera mais um vídeo aqui pro canal do Austin General Vocês vão pro canal Universe Mod No main event Começando aí com R-Truth Música 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 É, até o Wrestlemania Então é isso Então vamos lá The Miz vs. R-Truth Pra determinar quem vai Pro Elimination Chamber Match No 1 Contender Pelo cinturão da WWE Que vai enfrentar o campeão da WWE Na Wrestlemania Como todos sabem, o Undertaker já escolheu Que ele quer lutar pelo World Heavyweight Champion Pelo campeão peso pesado A gente não sabe se é o Lesnar ou outro campeão até lá Porque como eu falei também O Lesnar vai defender o cinturão Oh, dentro do Elimination Chamber Match E a gente já tem o Cody Rhodes Que tá nessa match, vamos ver quem vai ser os próximos Oh, era Big Booth Come on, referee Não, não, não O Miz que voltou mais agressivo Com mais Oh, com mais fogo Já ganhou O King of the Ring Será que ele consegue Se ele ganhar essa luta Ganhar o Elimination Chamber Match E lutar contra E ser o Main Event da Wrestlemania de novo Vamos ver Look at Truth Oh Army Dragon Submission Come on Truth Come on Truth Olha Look at Truth Ele deu uma dançadinha ali Oh, leg drop Come on, Miz Sai do ring Come on Look at Truth Now Miss Miss bem agressivo King Miss Oh Come on Oh Oh, era DDT Tem dois Spinebusters ali Agora o R-Truth Tá em cima do Miss Oh, come on O Miss já tá Quase pegando por contagem Já reverteu ali Oh Oh Flapjack Flapjack em cima do R-Truth Oh 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 Spinebusters Caralho One Ah Look at that miss Oh Playing R-Truth For the victory One Two Oh No No Oh Dropkick Wow Cole Did you see that? That lay him out Cole Oh Oh Oh, não Oh, look at Truth Look at Truth Oh, jogou Miss Jogou Miss Vai tentar de novo? Sim Uma dançadinha básica Ih Leg drop Não, não, não Chega, 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 chega Ai, que bosta Calma, vem cá, vem cá, vem cá Sai daqui Truth Ah, bosta Esse jogo é bugado Não, não Oh, belly da belly Miss cansou de brincar Miss cansou de brincar Olha lá Oh, snap DDT Snap DDT For the victory One Two Oh, não Come on Truth Come on Truth Oh, jogou no corner Look at Miss Oh Oh, Skullcrush finale For the victory One Two Three Miss Did it The match that was Here is your winner The Miss Então, tá aí O Miss se classificou pela Elimination Chamber Match Então é isso Vamos para a nossa próxima luta No Main No Event Nossa segunda luta Do Main No Event Vamos ver que a gente vai controlar Semi Zen Então vamos embora Semi Zen vs Ender Rose Dois superstars Que vieram na NXT Agora estão no Main Roster Oh, look at that Come on Oh O Ender Rose Que ficou até O final do Royal Rumble Quer dizer Ele entrou no final Mas ficou Entre os últimos ali E o Semi Zen Que é o Semi Zen Tá com uma rivalidade interessante Com o Neville Oh Come on Look at that Agora o Ender Rose O Ender Rose não tem boas memórias No No Main No Event Tomou aquele Bro Kick Do Sheamus uma vez Então, né Oh, look at that Oh Oh, what a Germany suplex Oh, mas o Ender Rose Kick so bem rapidamente Não quer perder desse jeito Look at that Ender Rose Oh, revertou o soco ali Do Semi Zen Oh, Arm Drag Em cima do Zen E agora Elbow Drop Come on Come on Oh, Fly and Drop Kick By Semi Zen Come on Zen Come on Zen Oh, que bosta Que bosta Look at that Oh Oh, elbow drop again Come on Oh, Mr. Drop Kick Oh, face first Oh, face first Oh, face first Oh, elbow Oh, elbow Ander Rose no comando Dessa luta Aqui Que bosta Look at that Oh What a body slam Oh, elbow Nesem Tá difícil Tá difícil aí pra você Tá parecendo que tá bem difícil Não, não, não Não, não Não, não Olha só Oh, Herker Runa by Semi Zen O Ender Rose já conseguiu Signatura ali Tem que tomar um cuidado Com esse cara Oh, de novo, cara Você tá revertendo muito Oh Elbow Come on Rose Não Oh, ainda tem tal Spinebuster Mas eu apliquei um DDT Aqui em cima de você Oh, look at that Semi Zen Oh Thunder Power Bomb For the victory 1 2 Oh Caralho Get up Get up Get up Ah, que bosta Que bosta Não, não Toma esse Herker Runa de novo aqui Essa luta tá Bem legal Tá bem dinâmica Aqui, tô gostando bastante Calma Sai do meu ringue, cara Vamo lá Jogou pra fora Look at that Look at Semi Zen Ou Ou Suicide Dive É, caralho O outro tá foda Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vai no poste, cara Vamo pegar ele aqui Vai na mesa Vai na mesa Oh Face first Na mesa Ah, mas ele já reverteu Me jogou no ringue Como eu falei pra vocês Nesse main 90 A gente vai ter 3 lutas Oh, ainda vai ter o main 90 Do main 90 Look at that Agora o Under Rose No comando Oh, de novo Focando na Perna do Zen Come on Come on Zen Não, não, não Look at Zen Reverteu Oh Agora o Zen Aqui Concentrado Oh 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 O Ramun Sobe em cima do Under Rose Ele tem coming back Ele tem coming back Que bug que deu ali, hein Oh Look at that Oh 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 Spine Buster Caralho O Sami Zen Já comeu pro corner ali Oh Dropkick Come on Zen Oh 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 Caralho Zen One Two Oh Sami Zen Que que sou Sami Zen Que que sou Oh Look at that Oh Another Thunder Powerbomb Come on Come on Look at that Zen Oh We got it For the victory Come on referee One Two Three Sami Zen Ones I can't believe What we saw During it Let's take a look back Será que né Não Então tá aí A vitória do Sami Zen Então é isso Vamos pro nosso main event Do main event Então tá aí Luke Harper Vamos ver Vamos ver E chegando ao reino de Irlanda, então está aí Finn Balor, que fez seu debut no Raw, no Man Roster, lutando contra o The Undertaker, foi uma luta muito foda na minha opinião, a melhor luta do Raw, então está aí Finn Balor, hoje lutando contra o Luke Harper, então lá, Luke Harper vs Finn Balor, roll up, 1, 2, e essa luta é para determinar quem vai ser o segundo Superstore a entrar no Elimination Chamber Match pelo cinturão peso pesado, na verdade o terceiro né, porque se a gente contar o Lesnar é o terceiro, a gente já tem o Cody Rhodes, agora pode ser Finn Balor ou o Luke Harper, a gente já sabe que o Miz vai entrar no Elimination Chamber Match para ser Numble Container pelo cinturão da WWE, e agora a gente vai determinar essa luta aqui, olha isso, oh, oh, como eu falei o Finn Balor lutou contra o The Undertaker no Raw, deu muito trabalho para o Taker, acabou perdendo, mas mesmo assim, oh, o Harper também que é muito habilidoso, muito habilidoso mesmo, olha isso, oh, olha o Finn Balor, oh, o drop kick nas costas do Harper, agora o Harper já levantou ali, já reverteu, oh, mais, oh, back suplex em cima do Harper, come on, de novo, look at that Finn Balor, ah, que bosta, oh, oh, elbow drop em cima do Balor, oh, 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 big boot, come on dude, come on dude, oh, running neck breaker aqui, oh, come on, oh, que pisada, que pisada, um, dois, três, Finn Balor, então tá aí, Finn Balor está classificado para o Elimination Chamber Match pelo cinturão peso pesado, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse main event, um like favorito para ajudar, de gostar desse vídeo, para deixar o Bruno aqui feliz, para a série continuar e para o canal continuar, então é isso, abraço para vocês e falou! E aí i